Música Essa linha é rápida, rápida é muito a mão Música 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 o 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 Énimo como esta a feliz se está olhando. Isso está tomando cachiantes ? É isso aí o que Deus responde antes. Sim da minha mulher, eu não sei se e se e quando eu faço coisa nessa boba eu não sei se e aí, eu não sei se sou, não sei se eu não aceito eu não sei se eu te lembro, eu deixo caindo agora eu não sei se ela, eu quero a minha pessoa eu tô falando, você não sei se eu não entendi eu sei que este homem, por isso, o homem que você pode oferecer o homem era um homem que estava feijã por isso ele não sei se está vindo aqui eu vou fazer uma foto que fica na face da minha irmã Um, eu bio o instructionou, euрачi e al profissão, então ele falou ah nouveaux, mas mesmo que ela me shown filhos um pouco. Ele falou assim, eu não falei, cara, eu nem ήoutez. Na terra onde eu toço, eu coloco o Scoidao. A gente tem que ficar com Deus e te ver, e eu não vou dizer que vai ficar com Deus. A gente tem que ficar com Deus e tem que ficar com Deus. O que você viu? Você tem que ficar com Deus. Você não quer ficar com Deus. Vou me ver! Vou me ver! Eu não tenho nada de vergonha! Não estou me vergonha! Vou me vergonha! Eu vou me vergonha! Eu tenho evangelho a palavra. Agora eu vou te vergonha! Eu vou comer aqui! 업omico! Aqui eu vou me vergonha, olha aqui uma coisa... e tudo bem! Eu ganho! Não. Eu falei lá de mim. Eu falei lá, se não, eles não têm que ir. Eu sou assim. Eu sou assim. Mas eu sou assim. Vou ter ninho aí. Como eu chamo de a cứu a gente pode Ah, uma cena. Eu não estou a na mão. Ah, 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 ah. Uma cena. Ela está a na mão. Eu não estou a na mão. Ah, ah, ah. Não, 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 não. Após 18, covid-19 é o localista careva Nossa versão quaint tem Evangelista Esto também há utópó Nós estamos vivo noло de cerca de 15 mil e rastros Vimbledas donaria Osdoba Na voz dele Claro que nem a fotografava Nós estamos vivendo Eu venho até aqui Você disse que nós est�amos vivendo Se você viver isso Você poderia ter podido ver os homens? Mas eu tenho que ter um ladrinho. É isso que eu quero dizer com eles. Eu estava enviando a todos os homens e já estava ali. Eu estou enviando a todos os homens. Agora eu obrigado a todos os homens. A gente pode me fazer. Eu sou livre sempre que eu alimento. Você pode ter que ir para poder? Mas agora eu estou falando de toda a gente que não faz. Não seja um direlto. se você teria que ir embora se você quiser ou não é bom hum ah Ah, não é? Não é? Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Ei Ei Eu vou fazer isso Ei Eu vou fazer isso Eu que eu estou fazendo isso Eu Já sou sof quality Eu estou fazendo isso Eu quero colocar esse jewels Eu следующudo O que eles precisam ver? Como que eles fizeram? Sim, vocês são os irmãos de mãe. Oh, vocês estão indo? Eu sou eu para o filho da mãe. Eu vou contar uma coisa para o filho da mãe. Assim. Se ninguém fez uma vida. Eu não estou indo, eu estou indo. Eu disse que quando viram uma mãe, eu não estou indo. Você está indo? Você está indo, eu quero ver o filho da mãe. Isso aí era assim Eu meio sowie afino, meu filho Eu vou dizer a fina, quer dizer... Eu bubbles era bem Euéroi que eu saia manguhe Você vai andar aqui E quando eu fio você Press deeper Você sabe dessa? Sim, eu fico meu filho Você vai ser bem Eu quero dizer algo qual a Speed studio Ele chegou a me perguntar Eu estou? Porque você passou um commentaires Eu falei, a pessoa não funciona Você thấy ela se quer ignmentar Th46 Esses são os meus eis eis. É tudo certo? Você está comendo com a minha casa? Porque eu acho que os meus amigos não tiram. Eu não tenho. Eu não tenho. É isso aí. Eu não posso falar com os meus amigos. Eu sou o poço. Eu estou aqui. Ele disse que se mantém com a morrida. Ele disse que não me pegou, eu alho e me pegou. Se disser, eu não tenho que me chamar de moçada sobre ele. Ele disse que ele era eu e ele, eu sempre estava que eu acolhe a morte. Eu diria que ele disse que me demora e eu toquei na frente a ele. Você não se pode. Você se pode saber que ele está dizendo que ele está ficando. Eu só quero dizer que ele não nos fazemos. Você quer dizer, que ele não gosta de limpar a boca? Você quer dizer, que você não gosta de limpar a boca? Sei que ele está no CD. Ele não vai no chão de limpar. Ele não vai ser. Mas é o que eles vão dizer? Você quer dizer que ele está no chão que ainda não está no chão. Você quer dizer no chão que ele está no chão. E aí? Ei! Ei! Ei bebe! Abna! Que diabém? Me soujãn fita.